Você acredita mesmo nessa morte do Gugu? A história que a mídia contou foi que o Gugu teria caído do sótão da casa dele de uma altura de mais ou menos 4 metros, porque estava indo consertar o ar-condicionado. Porém, alguns meses atrás, Rafael William, um super amigo íntimo de Gugu, disse que sabe de toda a verdade e que Gugu não teria morrido dessa forma. Ele disse que espera muito que as pessoas um dia saibam toda a verdade. E que o Gugu jamais consertaria um ar-condicionado. Que ele não era capaz nem de trocar uma lâmpada. Quem dirá um ar-condicionado? Eu acho que... Tomara que um dia as pessoas possam ter oportunidade de saber o que realmente aconteceu. Mas não foi. O Gugu, cara, se você chegar para o Gugu, quando que o Gugu ia chegar e falar meu, vou trocar essa lâmpada? Isso que não faz sentido. Não faz. Ele nunca fez isso. Ele disse que sim, foi uma fatalidade, mas que a mídia contou outra história. Assim que o Gugu Loss postou sobre isso, Tiago Salvatico, que era o suposto namorado de Gugu, escreveu um comentário. Dizendo, Gugu jamais subiria para consertar um ar-condicionado. Algumas pessoas dizem que até o filho do Gugu está envolvido nessa história. Bom, mas foi por causa desses comentários e dessas falas que criou toda essa teoria da conspiração. Mas e aí? Você acha que essa realmente é a história? Ou que o Gugu morreu de outra forma? Então, vamos lá.